Oi, pessoal! Vamos fazer aqui um bolinho de milho, só que dessa vez vou usar fubá e vou usar coco, tá? Pra tomar no café da manhã. Então, gente, aqui vou estar usando, ó, açúcar, né? A mesma medida do bolo de milho que eu já fiz aqui. A única mudança vai ser que eu vou usar o fubá e vou usar umas três colheres de coco ralado, tá? Aí vamos colocar aqui no liquidificador tudo, né? Porque vamos bater, bem batidinha, até você ver que diluiu o milho. E levar pra assar, tá? Colocando açúcar, coloquei os demais. Agora o milho, ó, é uma latinha de milho, tá, gente? Milho em conserva. Aí você faz a mesma medida de tudo na latinha, do fubá, do açúcar, do leite. O óleo só é meia latinha, tá? E mistura três colheres de coco, tá? Três colheres de coco ralado. E já pode juntar também, gente, o fermento. Aí a gente vai bater tudo aqui. Até ficar bem, olha, bem batidinho. Dessa vez, pessoal, eu tô usando uma forma retangular. Só que não cresceu muito, porque pra essa receita ela até ficou, foi até grande demais, né? Mas tudo bem, não tem importância, porque geralmente eu faço na forma 20. Olha só como é que ficou. Gente, ficou muito gostoso esse bolo. Ele ficou fofinho. E o gosto do milho. Então, espero que você faça aí. Foi bem rápida essa receita pra fazer. Continua curtindo aqui o nosso canal, as receitas. Espero que gostem. Minha mãe acabou de tomar um cafezinho com ele agora. E continue aqui com a gente. Um beijo, faça a receita aí, pessoal. Beijo.